Corre, CatNap! Corre, CatNap! Voa, moleque! Zum! 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 Isso aí, moleque! Voa! Zum! CatNap! CatNap! Ah! Não, Zanapu! Sai daqui, seu pai! É! Ni-ni-ni-ni-ni! Morreu! Tipi-tipi-tchapa-tchapa! Vai logo, seu burro! Olha, eu já me na frente! Vou deixar você me passar, viu, princesa veia podre! Que nem parece princesa, parece nossa primeira vez! Boa, moleque!